E nos instaláramos, descobríamos que podíamos fundir minérios metálicos e modelá-los em todos os tipos de engenhocas. Inventamos fontes de energia, primeiro a vapor, depois a gás, elétrica e atômica. Programamos a agricultura e a produção em massa e agora éramos donos de imensos estoques de bens materiais e vastas redes de distribuição. Propulsionando tudo isso estava o apelo ao progresso, o desejo do indivíduo de proporcionar-se segurança, seu próprio objetivo enquanto esperava pela verdade. Decidiramos criar uma vida mais confortável e agradável para nós e nossos filhos e em breves 400 anos nossa preocupação havia criado um mundo onde todos os confortos da vida podiam agora ser produzidos. O problema era que nosso impulso concentrado, obsessivo de conquistar a natureza e ficar mais à vontade deixara os sistemas naturais do planeta poluídos e à beira do colapso. Não podíamos continuar nesse caminho. Dobson tinha razão. A segunda visão fazia nossa nova consciência parecer de fato inevitável. Estávamos atingindo um clímax em nosso objetivo cultural. Estávamos conseguindo o que coletivamente tínhamos decidido fazer. Enquanto isso ocorria, nossa preocupação desmoronava e despertávamos para uma outra coisa. Eu quase podia sentir o impulso da idade moderna diminuindo à medida que nos aproximávamos do final do milênio. Uma obsessão de 400 anos fora concluída. Tínhamos criado os meios de segurança material e agora pareciamos prontos, em posição, na verdade, para descobrir porque tínhamos feito isso. Nos rostos dos passageiros em torno eu via sinais da preocupação, mas também julgava detectar breves vislumbres de consciência. Quantos, me perguntava, já tinham notado as coincidências. O avião imbicou e iniciou a descida, enquanto o comissário de bordo anunciava que logo estaríamos aterrissando em Lima. Dei a Dobson o nome do meu hotel e perguntei onde ele ia hospedar-se. Ele me deu o nome do seu hotel e disse que ficava a uns 3 quilômetros do meu. Quais são seus planos? Perguntei. Andei pensando nisso, ele respondeu. Imagino que a primeira coisa é visitar a embaixada americana e dizer a eles por que estou aqui, só para constar. Boa ideia. Depois vou conversar com todos os cientistas peruanos que puder. Os da Universidade de Lima já me disseram que não tem qualquer conhecimento do manuscrito, mas outros que trabalham em várias ruínas talvez estejam dispostos a falar. E quanto a você, quais os seus? Não tenho nenhum. Respondi. Você incomoda se eu colar em você? Absolutamente. Eu ia sugerir isso. Depois que o avião aterrissou, pegamos nossa bagagem e combinamos nos encontrar mais tarde no hotel de Dobson. Eu saí e acenei para um táxi no final do crepúsculo. O ar estava seco e o vento bastante fresco. Quando meu táxi partiu, notei que o outro saiu rápido a nos seguir. E depois repostou mais atrás no trânsito. Continuava conosco depois de várias curvas e pude divisar uma figura solitária no banco de trás. Uma onda de nervosismo me tomou o estômago. Pedi ao motorista que falava inglês que não fosse direto ao hotel, mas desse voltas por algum tempo. Diz que estava interessado em turismo. Ele concordou. Sem comentários, o outro táxi continuava atrás. O que seria aquilo tudo? Quando chegamos ao meu hotel, pedi ao motorista que ficasse no carro. Abri minha porta e fingi estar pagando a corrida. O táxi que nos seguia encostou no meio fio a alguma distância. E o homem saltou e encaminhou-se devagar para a entrada do hotel. Pulei de volta dentro do veículo e fechei a porta, dizendo ao motorista que seguisse. Quando nos afastamos, o homem saiu para a rua e ficou nos olhando até desaparecermos. Eu via o rosto do meu motorista no espelho retrovisor. Ele me observava com atenção. A expressão tensa. Desculpe por isso, eu disse. Decidi mudar de acomodação. Esforcei-me para sorrir e dei-lhe o nome do hotel de Dobson, embora parte de mim quisesse ir direto para o aeroporto e tomar o primeiro avião de volta para casa. Meia quadra antes do nosso destino, mandei o motorista encostar. Espere aqui, eu lhe disse. Volto já. As ruas estavam cheias de gente, a maioria peruanos. Mas de vez em quando, eu passava por alguns americanos e europeus. Alguma coisa na visão de turistas me fez sentir mais seguro. Quando me achava uns cinquenta metros do hotel, parei. Alguma coisa estava errada. De repente, enquanto eu olhava, soaram titiroros e gritos encheram o ar. As pessoas à minha frente se jogaram no chão, abrindo a visão da calçada. Dobson corria em minha direção, os olhos alucinados, em pânico. Vontos o perseguiam. Um deles disparou para o alto e ordenou-lhe que parasse. Ao se aproximar, Dobson tentou focalizar os olhos e me reconheceu. Fuja! Gritou. Pelo amor de Deus, fuja! Eu me virei e entrei por um beco correndo, aterrorizado. À frente, havia uma cerca de madeira de quase dois metros de altura, bloqueando o caminho. Quando a alcancei, saltei o mais alto que pude. Agarrei as extremidades das tábuas com as mãos e passei a perna direita por cima. Ao passar a perna esquerda e saltar para o outro lado, olhei o beco lá atrás. Dobson corria desesperadamente, mas de tiroros foram disparados. Ele tropeçou e caiu. Continuei a correr às cegas, saltando por entre montes de lixo e pilhas de caixas de papelão. Por um instante, julguei ter ouvido passos atrás de mim, mas não me atrevi a virar a cabeça. À frente, o beco dava na rua seguinte, também apinhada de gente, aparentemente não assustada. Ao entrar na rua, ousei dar uma olhada à retaguarda, ao coração martelando. Não havia ninguém lá. Apreciei-me a tomar a calçada à direita, tentando sumir na multidão. Porque Dobson correira, me perguntava, estaria mormor totô? Espere um pouco, alguém disse num cochicho alto por trás do meu ombro esquerdo. Eu quis correr, mas ele estendeu o braço e agarrou o meu. Por favor, espere um pouco, tornou a dizer. Eu vi o que aconteceu. Estou tentando ajudá-lo. Quem é você? Perguntei tremendo. Sou Wilson James, respondeu. Eu explico depois. No momento, a gente tem de sair dessas ruas. Alguma coisa na voz e a atitude dele acalmaram meu pânico. E decidi acompanhá-lo. Seguimos pela rua e entramos numa loja de artigos de couro. Ele fez sinal com a cabeça para um homem atrás do balcão. E me levou para um bolorento quarto vazio nos fundos. Fechou a porta e puxou as cortinas. Era um homem na casa dos sessenta. Tchau, tchau.